Não, não falo essas coisas cara, fala o cagaço Ai cai, tem um bicho aqui Ai cai, tem um bicho aqui Meu deus Eu mato Caraca, ela não morre não? Caralho Cadê? Que isso? Caradão mano Faz um... Vou fazer um fogo Não precisa, é só bater com uma tocha ou alguma coisa do tipo ai Ah é? Uhum Tá Pera ai, o que é aqui? Pega o meu pavor velho Pega o meu pavor velho Cadê o outro? Tio, é aquele ó, tio Croc Pode botar um fogo ali Que isso mano? Ela tá gritando aqui Mas não, eu tô na... Eu tô na metade do estômago já Qualquer coisa a gente tem umas barriças Ai, que frescura danada Hum Caraca mano Cabeça do negro só caiu o crânio direito ai Vambora Mesmo assim não me deu Pode fazer Pera ai Pera ai A gente vai dar ali né Tem dois caminhos aqui né Tem dois caminhos aqui né E pra cá pra cima Dá uma cordinha aqui Olha aqui, um monte de mão É, aqui também Pesado Deu uma... Tem um spray bem aqui ó Tem um spray bem aqui ó Tipo aqui Ai ai É um spray ai no chão Eu vou... Tem nada aqui em mim Eu vou sinceramente Tocar fogo no Gustavo cara Tudo a ver com papel Ele bate em mim Bate em mim Fome Nossa velho, que isso? Ele tira a vida? Aqui Cuidado tem um buraco Que eu caí aqui e já era hein Não pô Mas tem água Não sim, tem água Só que caiu ai Ela é um lugar que tá bugado lá Daí tu... Tem água até uma altura E depois ai tu cai e... E se fode Deixa eu ver um negócio aqui Rapaz, não tô gostando daqui não Não tô gostando disso Não tô gostando Como é que nada? Batendo as perninhas e as mãozinhas Ah sim Ih, mas meu coração não bate, o que eu faço? Se mata Se mata? Ah, não vou falar mais nada Pronto Nunca falou nada Foda-se Não tinha pedido o pneu né mano E aí, a proibida falando aqui A paga não tem nada pra cá não Não, aqui não Tem que subir a cordinha mesmo Tem que subir a cordinha mesmo Aqui ó, tem uma corda aqui Bora caverna Caraca Que boi isso Ah tu voou longe agora Caraca mano Então demoli na caverna mano Bati na pedra mano Será que eu bati na pedra Ou foi que a pedra que bateu em mim mano Ah Eu fico pistola com isso ó Tu acende a porra da tocha E vem aqui Tem uma Bagaça de água Pra passar Epa Rapaz, eu tô ficando com frio parece Abraça ele aí, Winston Ah, saca como que furiu mano Eu sou menino abraça, ele gosta de se abraçar Ei louco Se tu mentindo sai Tem um desenho aqui onde é que eu troco Olha lá, agora apaga a porra da tocha de novo Ei carai mesmo Carai mano Se quiser trocar de roupa tem aqui ó nó Não A minha dela deve tá toda suja Toda cagada Eu acho que aqui tem que tacar dinamite Não, não tem o símbolo Ah tá Galera, eu acho que a gente chegou no fim da caverna E aí E aí, Elf? Não é mesmo, vai embora Deixa eu só dar uma bizuíada aqui no mapa É só isso mesmo Tem um símbolo de uma caverna bem ali na frente, entendeu? No mapa Aham Tô morrer viu gente O que? Vá com Deus Calor Tô com frio agora Tô com frio agora Acho que alguém tem que fazer uma Aqui ó, achei cambada Deixa eu ver aqui ó A saída Ei ei Não, aí não tem nada Pô cara, não dá pra enxergar porra nenhuma aqui cara Hum Eu não vou cair aí não Vai que Bu Galera aí fudeu Fudeu aí Storm Vou acabar meus panos porra Pano de bunda né É Acho que é pra cá viu Tem que pensar que eu falo que eu acho que é pra cá Mas tá escuro pra caralho tipo Aperta o L Você terá uma surpresa Oh Rapaz porra é E aí rapaz Pra cá rapaz, aqui ó Pra aqui ó Chardão Ô Chardão Ah pra cá né É só seguir o nome do tio Croc Que isso cara Alô o bagulho aqui Tá escuro Mas bruto mano Já tá quebrando os últimos recursos da caverna Que é uma rampinha que o cara botou aqui Que isso cara Alô o bagulho aqui Mas bruto mano Opa Ah lá em cima, lá em cima Storm, te odeio Só fica deixando esse aí Consegui subir Como é que fala mesmo? A sobra é boa Não, no jogo Tenta gritar Quem sabe isso É que, parece, né? É que mesmo? Certeza que é que, pessoal? Não, é que de cachorro Tu tá falando no microfone, caralho Me fala que não é que, então Cala a boca, Gustavo Ah, eu tô ficando com fome Também Mira a bunda pra eles aí Estão com fome Não, não como porcaria, cara, desculpa Porra, mano Não, faz descaso da raba, gratuito O Batman Vamos embora Bora, vamos embora Pra onde? Ah, não Como é que tá a sede? Mas, tu tava me andei pensando Se você fazer a casa numa ilha Você nunca vai perder ela, né? Correto? Depende Se você pagar o imposto corretamente, não Não, falando sério Você fazer a sede numa ilha Você nunca vai perder, né? Ó, peguem a panela aqui, ó Piazada O Fire e o Gustavo Gustavo tá lá no puto campanil Nem pegou a panela, o cavalo Oi O que foi desse caminho? Começou a tarde aqui, ó Ah, tá Porra, já encheu, já Só um pedaço Rafael, pega Essa panela aqui, ó Que ela serve pra tu ferver água Depois pra tu tomar Tô com fome Aqui, ó No chão, na fogueira Aqui, ó Vem cá Ô, Gustavo Vou botar a comida aqui Aí, eu come aí, Augustavo Gustavo, parece aquelas criança Que tu vai lá na rua e E adota, cara Tô tempo inteiro, tá com fome Não, na verdade a comida É fome na vida real mesmo No chão, bicho Ai, ela tá pegando fogo Ó, o motoqueiro fantasma Real mesmo Tá pegando fogo, bicho Essa panela Ela fica onde mesmo, hein? Aqui, ó Ah, no inventário Certo inventário, canto direito Ou superior Ah, é perto da pedra, né? Ai, ai Ah, tá, tá Daí tu equipa ela na mão ali Pode pôr ela na... Pra tu pegar água no lago ali Cê segura o C apertada Eu vim dizer, cara Se você pôr fogo no Storm Que o que ele te dropa O item supra sumo do jogo, viu? Tá aqui, ó Deixa eu te mostrar o item Cadê? Cadê não? Ah, tá aí Ó, o item aqui, ó Ai, joga, joga, joga Joga Dovido que você se já bate Não Eu jogava Gastar dinamite é toda? Tá mal Vai gastar dinamite Eu vou tacar o lado do Storm Tem por todo Olha aqui, tem um, tem um, tem um Olha aqui, Storm Tem um negócio pra jogar aqui, ó Dinamite aqui, ó Ah, é Tem umas... Tem as partes daquela arma de bosta Aí Ô, abre, joga aí O que é uma de bosta? Ei Ó, o cara O meu personagem ficou assim Que legal, cara Isso aqui é a casa de vocês, né? Não Ela não deu onde o Croc tá Cadê a pistola, velho? Não, é as partes dela A pistola tá embaixo É, tu vai pegar as partes dela aí Tem que achar todas as partes e montar ela É boa essa pistola? É uma bosta Que nem você? O que é uma bosta? É xarope, hein, cara Pelo amor de Deus Eu não Eu tenho amor à vida Vamos lá com o tio próprio, ó Pera, deixa eu pôr uma dinamite aqui no pé do Gustavo O que? Tô correndo já Vai, vai, vai Caraca, o cara tá fazendo uma Uma coisa de skate aqui Eu vou abrir A BR-16 O que que eu tô fazendo esse caminho? Caminhos de pedra Olha, rapaz, bacana É a prefeitura A prefeitura do The Forest aí Falta de verbas Que porra é essa que eu sei? Até o brinco A conta de falta de verbas E problema que as empreiteiras tiveram se pausar aí A construção Mas se não me engano Vendo dessa estradinha A gente somente estava na cidade Tô correndo zumbi Deixa eu arranjar o Terka Pode entrar Posso não Posso Dá pra salvar aí, né? Sim Eu pego fogo aqui? Pego Agora corre pra água Se não cê bota Vai morrer Tão viada que batendo aqui Por que esse Fire 16 aí? Eu É É É o É a amiga do Stormy Verdade, o Gustavo Ai, cara Que susto, véi Que isso, mano? Sou eu, cara E você não vai ser Sou eu Vou fechar a porta aqui Pra evitar o MST de entrar Vai que o Boa Luz aparece aí Como aí? É, véi Eu já tô até imaginando isso Errou o cavalo Mata a tartaruga do caramba O cara matou uma tartaruga, véi Que monstro Você vai pro inferno, ó, peço Olha, além de matar a tartaruga Ainda vou entrar com o meu Troféu Só pra cê dizerem que eu fiz Olha aqui, ó, tio Croc Como é? Ai, filha da puta Que isso? Pera aqui Ih, caraca, tá cega A lâmina da espada Consegue matar a tartaruga É que cê tá batendo no casco dela Não, tava batendo na cabeça dela Os monstros atacam? Não Aqui a gente é todo uma família feliz Vou fazer que ele caia Que carai Que susto Que porra que eu não tô conseguindo cozinhar Esse bagulho pra comer, velho Quer comer um babouro, velho? Ah, maconha podre Tô isqueiro tá ruim, hein, rapaz Tô escuto que é quiet Como é que eu faço Como é que eu faço mesmo o... Cuidado aí com essa engenharia do tio Croc Aí faz a gente pular bem em cima do fogo ali Olha lá os caras, né? Tem cheiro de perna ali, cara Na minha panela Nossa, caralho Ah, não pode comer não, né? Pode Pode, cara O cara que é com meus amiguinhos aí O cara fez esse sopado de... Esse sopado de pezinho aí Ai, caralho O Rafael, parecia aquele bicho lá do... Aquele jovem de zumbi Não aconselho lá fora Tem um mutante lá Tentei avisei Não dá pra enxergar porra nenhuma É quem é esse tio Croc? Que pariu, velho É isso que tá falando aí Mas eu pensava que era um NPC Tava muito sentado, ó Vai, sacanagem O NPC da base É Sacanagem E eu fui lá duas vezes ainda Meu Deus que susto Meu Deus que susto Não, não vou abrir, velho Seu Croc tá fazendo o que? Eu quero mais sair também Não tô quebrando essa escadinha do caralho Por que essa escadinha do caralho? Deixa o caralho eu em pé Tá bom, né? Se você gosta É, né? Deixa eu salvar aqui e falar, né? Tem um notebook aqui, ó Não, não quebra a casa não, porra Ninguém vai quebrar, né? Ninguém vai quebrar a casa Eu falo nisso alguém que já tem o martelo de reparo? Por que... Não tem o... Puta merda, pior que quem tem o... Meche Quem é, Meche? É Tem? Mexe o Val maluca que tem Quem é Mexe? Eu tô escutando os confrontos externos aí, os X Ah, eu também, mas eu deixo ele se virar, que eles conseguem se virar sozinho Gustavo é o cara de jogo de sobrevivência mais cagão que tem Sim Será que você ia falar o bicho, o bicho sai correndo ali É, então se você... Vai, vai Sim, porque eu...